Eu não acredito que eu tive que deixar a Poliana nas mãos do Otto. Isso não vai ficar assim. Ah, mas não vai mesmo. Depois de tudo que ele já escondeu, eu tenho até medo de imaginar até onde que pode ir a loucura desse homem. Mas se for preciso, eu vou entrar na justiça. Atrás da guarda da Poliana, alegando insanidade da parte dele.